Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro João aqui e no vídeo de hoje iremos aprender a como congelar linha e coluna da nossa tabela. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu like, para que você não perca nenhuma videoaula aqui do canal. Eu tenho aqui uma tabela que é bem grande. Para eu conseguir visualizar ela por completo, eu preciso deslocar ela para baixo e também para o lado direito. Mas quando eu faço isso, eu percebo que eu perco todas as minhas referências. Eu já não sei mais o que cada linha significa ou o que cada coluna significa. Nessa situação, iremos congelar os painéis, para que eles fiquem fixos, mesmo quando deslocamos a planilha, seja ela para o lado ou para baixo. Para começar, eu preciso selecionar a primeira célula onde minha tabela começa. No meu caso, é a célula A1. Ao clicar nela, eu irei em Exibir, Congelar painéis. Quando esse item é aberto, podemos notar que existem três opções. Iremos clicar primeiramente na segunda, Congelar linha superior. Agora, quando descemos nossa planilha, a primeira linha vai sempre ficar fixa. Agora, mesmo no final da tabela, podemos saber o que cada coluna se refere. Ao deslocar para a direita, a primeira coluna ainda não estará congelada. Ou seja, ainda não vamos poder ver as informações que cada linha se refere. Para congelar essa primeira coluna, iremos no início da nossa tabela. Iremos novamente selecionar a célula em que nossa tabela se inicia. Aqui no meu caso, é a célula A1. Iremos seguir os passos novamente. Exibir. Congelar painéis. Agora, iremos clicar na última opção, Congelar primeira coluna. Agora, já posso deslocar minha tabela para a direita, que a primeira coluna sempre vai ficar fixa. Agora, já consigo saber sobre o que cada linha se refere. Mas, mesmo com a primeira coluna congelada, quando deslocamos a nossa tabela para baixo, ainda perdemos as informações iniciais referentes à primeira linha. Então, para corrigir esse erro, iremos congelar tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. E, antes de fazer isso, iremos tirar todos os painéis congelados da nossa tabela. Então, iremos em Exibir, Congelar painéis, Descongelar painéis. Pronto. Feito isso, eu irei selecionar a primeira célula diretamente abaixo da primeira linha. No caso, é a B. E também a primeira célula diretamente ao lado da coluna que queremos congelar. Então, neste caso, a única opção disponível será a célula B2. Pois ela se encontra diretamente abaixo da primeira linha que queremos congelar e diretamente ao lado da primeira coluna que queremos congelar. Então, selecionaremos ela. E, então, iremos em Exibir, Congelar painéis. E, agora, iremos escolher a primeira opção, Congelar painéis. Feito isso, eu posso deslocar minha tabela para onde eu quiser, que tanto a primeira linha quanto a primeira coluna ficarão sempre disponíveis para eu saber as informações. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter conseguido sanar a dúvida de todos. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o joinha, porque só assim você receberá todas as aulas aqui do canal. E caso tenha ficado alguma dúvida, comente aí embaixo que eu lerei todos os comentários. Muito obrigado e até a próxima.